Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Este é o canal Ligia Guelph e eu sou a Ligia. Teremos mais um unboxing hoje aqui, é de um oráculo, o Oráculo Encantado. Então, tá aqui a caixa da Amazon que chegou. Como sempre, vou deixar o link aí embaixo pra vocês, tá? Na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você quiser, você vai lá e dá uma olhada, tá? Pra você saber o preço, como é e tudo mais. Olha que legal. O Oráculo Encantado, dessa Jessica Galbraith. E o texto é da Barbara Moore, que é uma autora bem famosa, tá? De livros de tarô e de oráculos também. Quem me indicou esse oráculo aqui foi a Tati, do canal Luz e Intuição. E... Eu vi ela jogando com esse daqui e fiquei com inveja e pediu pra mim também. Tá bom? Um beijo, Tati. Ó, vamos abrir. Ah, é daquela Llewellyn. Llewellyn. Eu nunca sei como eu falo o nome dessa editora aqui, tá? Comprei lá na Amazon. Ai, meu Deus, que medo de estragar isso aqui. Vamos abrir aqui pra ver como é. Pra vocês acompanharem junto comigo. Comigo é ótimo, né? Essa autora aqui, gente, ela faz uns negócios de vampiro, de bruxa. Ela faz uns tarôs temáticos e uns oráculos diferentões, assim, sabe? Essa Barbara Moore. E também ela faz alguns tarôs. Tem vários aqui no canal, você já tem visto já? Aquele tarô prateado das bruxas é dela também, então... Ela já é bem conhecida nesse meio. Então, aqui a caixa. Ó. Deixa eu colocar aqui pra não dar reflexo. Oráculo encantado. Certo? Então, a gente já vê que tem uma temática meio de bruxas aqui, que a gente já vê um pentagrama e tal. Vamos abrir. Ó, a caixa, gente, ela é meio molenga, tá? Não é aquela caixa dura. A gente já vê uma caixa um pouquinho mais frágil. Não é aquelas caixas duras lindas que tem imã, tá? Aqui a gente já vê que ela é uma caixa mais simples. Então, vai ter um livrinho, que eu já vou mostrar, e vem o deck aqui. Tá? Vamos ver o livro? O Portal do Destino. Então, a autora Bárbara Moore. Hum, legal, hein? Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí direitinho. Tá aqui falando sobre a autora, sobre a artista. A de 2019, a primeira edição, é essa aqui. Primeira edição é a nona prensagem, pelo que parece. Então, aqui vai ter explicações, né? Tanto a autora do livro, quanto a artista falando. Seja bem-vindo ao Oráculo Encantado. Esse aqui não é o Tarô Encantado, tá? O Tarô Encantado, eu tenho aqui aquele kit maravilhoso. Eu tenho aquela edição comemorativa de 25 anos. Eu não mostrei pra vocês ainda. Eu vou gravar depois pra vocês verem, tá? Que tem aquelas cartas gigantes. Lá no canal Ariela Tarô, que é meu outro canal de tiragens de tarô, né? Já usei ele várias vezes. Mas aqui eu não mostrei ainda. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui usando o pêndulo, como fazer previsões com as cartas, jogadas. Então, ela tá falando aqui, dando sugestões de perguntas. O que vai acontecer se eu fizer tal coisa? O que eu preciso saber sobre tal assunto, né? Quando eu atingir o meu objetivo, qual será o meu passo seguinte, né? Estou me sentindo confuso. Como eu posso clarear os meus sentimentos? Então, ela dá exemplo de como fazer perguntas. O que é muito legal, né? Porque muita gente tem dificuldade em fazer as perguntas. Aqui, joguinho de três cartas. Joguinho de quatro cartas. Ah, entendi. Aqui, lista de encantamentos, feitiços, encantamentos, visualizações, úsulo do pêndulo. E esse journaling exercises é tipo assim, de você anotar o que você faz, sabe? De fazer um journal que é... Tipo fazer um diário, entendeu? Pra você anotar as coisas. Então aqui, por exemplo, pra medo. Vai ter aqui uma sugestão de exercício pra você fazer. Pra gratidão. Pra você receber aí orientação. Pra cura, limpeza, para o amor, para poder, pra foco, energia. Transformação e pra coisas que tem a ver com o seu corpinho. Aqui vai falar das cartas, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. O esplendor do outono. Autumn Splendor. Deixa eu mostrar aqui. Que é essa primeira carta, tá vendo? Então aqui já mostra a reprodução em preto e branco da carta. E vai ter aqui uma explicação, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, ela vai dar uma explicação sobre o contexto da carta. Tem a ver com coisas da natureza. Por exemplo, se ela vai falar sobre o outono, ela vai falar aqui sobre, né? Um vento fresco sobre as folhas, etc. Não sei o quê. E aqui depois vai vir a mensagem do oráculo. E depois aqui, notas de agradecimento, né? Que você pode fazer rituais. Aqui no caso, para gratidão. Lembra que cada uma vai ter uma sugestão de ritual. Ai que bonita essa. De ser enfeitiçado, né? Aqui e tal. Então vai ter essa descrição das cartas aí. Acho que eu vou gostar desse daqui, viu? Tô achando divertido já. Vai até o final. Deixa eu ver se tem alguma coisinha diferente aqui. Não. Porque a mensagem final, ela tá falando pra você brilhar muito. Certo? Então, esse aqui é o livro. Deixa eu fechar a caixa bonitinha aqui. E vamos abrir agora o deckzinho. Com muito cuidado. Deixa eu ver aqui uma. O lugar mais seguro pra espetar a tesoura. É tão gostoso tirar o plastiquinho de coisas novas assim, né? Isso porque eu não ia comprar mais nada esse ano, né, gente? Daí eu vi esse aqui e gostei. Ó, aqui é o verso dele. É, as cartas são aquilo lá, né? Essa New Welling aí. Não é, assim, não é uma... E o S Games é o que eu sempre falo, né, gente? Eu repito uma coisa. Não é maravilhoso, mas também não é péssimo. É razoável, vai. Mas também não é aquelas cartas de papelão tudo zoada que a gente vê por aí. Até que não é tão ruim. Mas poderia ser melhor a qualidade, não é mesmo? Vamos ver as cartas aqui. Vou mostrando pra vocês, tá? Vou passando aqui. Pelo que parece aqui é um deck todo feminino. Vamos ver se vai aparecer alguma figura masculina. Olha que legal. A bruxa celta, né? Minha mão tá manchada de canetinha, gente. Não repara, não. Ser nunos. É uma mistura meio de bruxa com tradição celta. Com umas figuras meio com cara meio gótica. Encantamento escuro. A rainha escura. A bruxa dos dragões. Ou do dragão, né? Gostei dessa, bonita. Ai, que bonita a princesa esmeralda. Que linda. Aqui apareceu um sereio, ó. Que linda é essa. Eu gosto desses negócios meio góticos, meio... Que tem a ver com vampiro. Adoro essa temática. Acho divertido. Green Man. Olha que bonita essa. Nossa, achei chique. Elegante e delicada. Gostei dessa aqui. Gipsy Rose. Ai, você vê que parece que é meio elfos, né? Elfos que tem essas orelhinhas pontudas aqui, né? Então, são umas criaturas meio diferentes. Joia do mar. Jill of the sea. Olha que bonita a lua de lavanda. Já gostei dessa aqui também. Sonhos de sereia. Que bonita é essa também. Mother Earth. Que é a mãe terra. Que bonita, né? Aqui é uma pessoa grávida. Que linda é essa também. Mystic Mermaid. Que é a sereia mística. Adorei o fundo dessa daqui, ó. Muito bonita. Já gostei desse daqui, viu? A rainha da noite. Olha que legal. Que bonita, né? Muito bonita a arte desse deck aqui. Umas rosas negras. Olha que legal. A rosa da renascença. Serenidade. Já gostei muito. Aqui é uma fadinha. Aqui vai falar dos rituais, né? Quem estuda bruxaria, magia, wicca. Aqui são os rituais, né? Que se faz na wicca. Então tem o espírito dos rituais aqui. Tentação. Essa da tentação aqui tem cara de tentação mesmo. Até tá com a maçãzinha aqui. Magia branca. Muito bem. Muito bem. Gostei muito. Achei bem divertido. Vou estudar agora nas férias. Que eu tô tirando os dias de férias. Vocês sabem, né? Então vou dar uma olhada e vou ler esse livro. Você tem esse deckzinho aqui? Esse oráculo? Você gosta dele? Me conta aí nos comentários. O que você achou da arte? É bonitinha, né? Gostei bastante também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, viu? Um super beijo pra você. Lembrando que o link está na descrição e no primeiro comentário. Um grande beijo pra você. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.